Olá a todos, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma live no canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre voos sub-heptais. Eu espero que vocês gostem. Bem-vindos a todos da página, bem-vindos a todos do canal no YouTube. Quem for da página, se inscreve no canal no YouTube. Quem for do YouTube, sigam a página. Eu espero que vocês gostem. Eu estou aqui mais uma vez com o Júnior do canal Homem do Espaço. Boa noite, Júnior. Bem-vindo. Boa noite, Ned. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Vamos a uma rápida apresentação hoje, que eu queria compartilhar com vocês. Então, aí a gente vai fazer... Hoje vai ser rapidinho, tá? Umas perguntas e respostas rapidinho no final, só para a gente... Para eu já inteirar vocês sobre algumas coisas e vocês discutirem entre vocês e com a gente. Exatamente. Boa noite, Humberto, Roger Alves, Rafael, Rosimar Oliveira, Wagner, Sebastian, boa noite. Boa noite, Marlon, Rui Malheiros. Boa noite, Rui. Quanto tempo. Marcelo dos Santos, boa noite. Evandro Carvalho, Juliana, boa noite. Milton, Maria Machado, boa noite. Igor Matos, Fábio, Renan. Boa noite a todos. Bem-vindos. Nayara, boa noite. Gente, boa noite. Gente, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. E vamos lá. O Jônio falou que hoje vai tentar fazer a live rapidinho. Vamos ver o que ele trouxe para a gente hoje. Isso, hoje... Então, vou colocar a tela para vocês. Isso, beleza. Deixa eu me orientar aqui, para aí eu já poder... Bom, deixa eu botar na tela melhor a tela aqui, para o pessoal ver, para eu poder também ver se está... Acho que dá para... É legal. Isso aqui é o seguinte, gente, olha só. Nós sabemos que existem planos, aliás, já há bastante tempo, planos de lançamentos suborbitais para os mais variados propósitos. Está sendo muito comentado, ultimamente, a possibilidade de voos suborbitais por turistas e mesmo voos de passageiros, tá? Eu vou apresentar um apanhado, tá? Eu vou apresentar sobre voos suborbitais e para que vocês façam o seu julgamento sobre as possibilidades, os problemas envolvidos, né? Tudo que roda em torno dessa questão dos voos suborbitais. Lembrando que nós tivemos, efetivamente lançados por foguete, nós tivemos duas Mercury Redstone, com Alan Shepard e Virgil Grissom, cada um numa nave. O primeiro na Freedom 7 e o segundo na Liberti Bell 7. Depois, um acidente no lançamento que foi o da Sayus 18-1, que nem se chama Sayus 18-1, se chamou a Anomalia de Abril pelos Soviéticos, com Vassily Lazarev e Oleg Makarov, que seria a Sayus 18. O motor teve um problema no segundo para o terceiro estágio e eles fizeram um voo suborbital. E a Sayus MS-10, que também teve que abortar a missão, fez, digamos, um voo suborbital também, foi lançada na trajetória balística e retornou à Terra. Tivemos voos, além da atmosfera terrestre, já nos anos 60 com o X-15, e os voos da Spaceship, Spaceship 1 e Spaceship 2, voos de teste, também almejando, este já especificamente almejando o turismo espacial, etc. Sem falar no New Shepard, da Blue Origin, que é um foguete que a gente já viu várias vezes, lançamentos de teste do foguete New Shepard, com a cápsula de transporte para os turistas espaciais. Lembrando que a Blue Origin, do Jeff Bezos, o milionário, também está produzindo o foguete New Glenn, foguete de grande carga. Mas vamos aqui ao tema de hoje. É uma palestrinha aqui que arrumei para vocês. Então, rapidamente, vamos... Voos suborbitais. Estou, assim, falando devagar para deixar entrar bastante gente na sala de aula, né? Vamos lá. Regulamento internacional incerto nos temos. No momento, não há regulamentação internacional a ser aplicada a esse tipo de voo, nem no âmbito de lei do ar e espaço ou a lei do espaço em si. A nível nacional, apenas Estados Unidos da América implementaram uma legislação a partir de 2004 destinada a regular e autorizar voos suborbitais, tá? Um esquema aqui do voo... Um exemplo de voo suborbital da Mercury Redstone, tá? Então, nós temos aí a... Acho que dá para aparecer o mouse. Não sei se o mouse... Ah, o mouse não vai aparecer aqui porque é muito... Não dá para aparecer, sim. Tenho a decolagem, 9h34, tá? Aí o foguete passa pela pressão máxima, a aerodinâmica, a torre de escape é separada, o corte do veículo de lançamento, a espaçonave se separa... Olha só, ó, 2 minutos e 37, olha aqui, ó. 2 minutos e 32, separação do espaço-nave, abertura do periscópio, a nave tinha um periscópio. Com 2h37, a nave já virava e, ó, ela está subindo no arco de ré. Ó, controle manual, o astronauta exercitava os empuxadores, os pequenos motores da Mercury, observações com o periscópio. Aqui, aos 4 minutos e 44, ele iniciava a sequência do acionamento do retrofoguete, era dada a sequência no timer, e efetivamente, 5h14, no ápice, os motores de retrofoguete eram acionados, três pacotes de retrofoguetes, um pacote com três retrofoguetes, né? Acionava um, depois o outro, depois o outro. Aí, ela perdia velocidade, né? Isso aqui era feito para testar o pacote de retrofoguete, tá? Aí, ó, com 6h14, o pacote era ejetado, checagens de radiofrequência, manobras de atitude de reentrada, aí ele mandava o periscópio retrair, a nave já assumia a posição com o escudo de calor voltado para baixo, meio G de reentrada, 7h48, máxima aceleração de reentrada aos 8h20, abertura do paraquedas extrator, estabilizador, e depois o paraquedas principal, e com 15 minutos e 22 segundos, a Mercury Redstone 3, Mercury Redstone 3, tinha pousado na Terra. Então, esse foi o... E aí foi o Mercury Redstone 3, Mercury Redstone 4, duas naves Mercury lançadas em voo suborbital, que tinham a proposta de testar a espaçonave Mercury no início lá do programa espacial americano, no programa tripulado, tá? E só lembrando que, depois desses voos suborbitais, os Estados Unidos puderam fazer o voo orbital com John Glenn, a bordo da Friendship 7, mas isso é outra história. Então, olha, isso aqui é um exemplo, o voo suborbital, um arco, um lançamento, a fase propulsada é muito pouco, você vê que, na verdade, a maior parte da trajetória da espaçonave, lá mais de 100 quilômetros para cima, 180 quilômetros, era feita com a espaçonave até de ré, tá? E com uma observação, com periscópio, etc. Bom, continuando no item, regulamento internacional incerto. não é certo qual regime jurídico deve incluir voos suborbitais tripulados, como são atualmente, seja o regime do espaço aéreo ou do espaço sideral, propriamente dito. Nem qual organismo oficial deve regulamentá-los em nível internacional, seja a COPULS, Comité on the Peaceful Uses of Outer Space, Comitê no Uso Pacífico do Espaço Exterior, ou a IKO, a famosa International Civil Aviation Organization, a Organização Internacional de Aviação Civil. Essa navezinha que vocês estão vendo aí, olha que bonitinha, pena que não tem uma foto melhor dela, estava com pressa, não achei uma foto melhor, essa é a C-21, uma nave russa que foi proposta no início dos anos 2000, era um pequeno ônibus espacialzinho que era para ser carregado em cima de um avião de grande altitude chamado Geofísica, um Miasi Shev. Se não me falha a memória, é um M55, Miasi Shev M55 Geofísica, com K no final. Depois vocês podem até checar e dizer se eu estou errado. Então, esse era um projeto. O avião levava a navezinha, essa C-21, até determinada altitude. E aí vocês podem ver que ela tem um grande motor na parte de trás e ela faria voos suborbitais. Coloquei essa imagem para ilustrar para vocês que é um dos projetos. Olha o tamanho da nave em relação aos tripulantezinhos. Tem um piloto e dois passageiros com roupas pressurizadas. e era levada em cima de outro avião. Se vocês pesquisarem, é o Miasi Shev M55 Geofísica. Eu não lembro se é 55 ou 50. Não, o Miasi Shev 50 é o avião de grande performance, Bounder. Acho que é M55. Bom, de qualquer maneira, é um exemplo. Então, não é certo o regime jurídico que deve incluir voos suborbitais. Porque, veja bem, gente, voos suborbitais com turistas não envolve apenas a tarefa técnica de colocar a nave em voo orbital. Envolve o fato de haver passageiros que pagam por um serviço. e, no caso, um voo fora da atmosfera terrestre. Vamos lá. Continuando no item regulamento internacional incerto. A doutrina concorda com o fato de que os tratados espaciais da ONU devem ser aplicados a todas as atividades espaciais. E, portanto, a todas as atividades privadas e comerciais. não apenas atividades públicas ou estatais. Então, os tratados espaciais da ONU devem, obrigatoriamente, pelo que se depreende, se aplicar a voos privados. Então, um operador de missão suborbital deve respeitar os acordos internacionais de voo espacial ou de voo aéreo. O voo suborbital é uma atividade espacial no sentido lato senso da palavra. O espaço aéreo está sujeito à soberania do Estado subjacente, ou seja, do país que está logo abaixo. Enquanto o espaço exterior é totalmente aberto ao uso e acesso de todos os estados. Veja bem, nós temos sobre nossas cabeças passando nesse momento satélites americanos, russos, chineses, franceses, talvez tenhamos alguma carga útil brasileira, um Kiber pode estar passando por aqui. vários e vários satélites estão passando por cima do Brasil. Estão sobre o domínio das leis internacionais no espaço sideral. Então, portanto, é importante fazer uma distinção entre o espaço aéreo está sujeito à soberania do espaço subjacente, enquanto o espaço exterior é aberto a todos os estados. Portanto, é importante fazer uma distinção entre os dois espaços, entre aspas, uma vez que as regras aplicáveis a um e outro são totalmente diferentes. A nave, enquanto decola o foguete, a nave, o avião portador, ele está nos domínios do espaço aéreo de uma nação. Mas, e o resto? Ele sobrevoará ainda em voo na atmosfera outro país? Ou não? Dependendo do país que for, durante a fase suborbital, como é que vai ser orientada as legislações, as obrigações, etc? E o retorno? E o pouso? no próprio país que foi lançado, está aí, ou em outro país, mediante acordo, o espaço aéreo, tanto no lançamento, quanto no retorno, isso tem que ser visto. Então, o voo suborbital é uma atividade espacial? Continuando, outra proposta, rocket plane, essa espaçonave, o XP, eu acho essa nave muito bacana, ela foi no início também dos anos 2000, proposta, um motor de foguete com dois motores turbojato, esse é o tipo de nave, gente, que eu, desde que o Space Shuttle começou a voar, eu lembro que eu vi ao vivo a decolagem do Columbia em 12 de abril de 81, eu, moleque, naquela época, eu já pensei, cara, essa nave, ela vai voltar planando, como é que o cara volta com uma nave de 100 toneladas planando, o cara tem que ser muito fera para chegar na pista, obviamente que eu não tinha ideia de todos os equipamentos auxiliares de direção que um Space Shuttle obviamente tinha para ajudar no apontamento correto para colocar a prova na direção da pista de aterrissagem, mas, poxa, o cara vinha voltando numa nave sem condição de arremeter, essa nave tem condição de arremeter, vocês veem os dois turbojatos na parte lateral, e é uma rocket plane e era, além de ser muito bonita, era uma espaçonave, se é que podemos chamar assim de voo suborbital para turistas, vocês veem as janelas na parte do charuto, as janelas para os passageiros, então, só para ilustrar, essa aqui é o tipo de espaçonave que eu tenho, eu particularmente teria mais confiança e investir do que numa nave de pouso puramente com retropropulsão, tá, apesar de que a ficção científica sempre nos mostrou espaçonaves com pouso de retropropulsão, né, mas na vida real a coisa é diferente, bom, a SpaceX está aí com a Starship, os SN, né, os modelos SN já aí, já tentando nos dizer outra coisa, né, continuando, continuando no item, como já foi discutido há muito tempo, ou seja, em outras discussões de técnicos, legisladores, etc, é questionável se o limite vertical do espaço aéreo seria crítico para determinar o escopo e a aplicabilidade da lei do espaço aéreo em relação aos acordos internacionais de direito do espaço, abordagem do espaço sideral, entrada do espaço sideral, ou se o tipo de atividades em questão determinaria o tipo de evento a ser aplicado numa abordagem mais funcionalista. Uma segunda escola de pensamento alega que os voos de trânsito que passam pelo espaço suborbital durante o transporte de Terra para a Terra continuariam sujeitos à lei do espaço aéreo. O que seria esse transporte de Terra para a Terra? Vamos dizer que a SpaceX coloque uma Starship point-to-point, P2P, para transportar passageiros de São Francisco para Osaka, no Japão. Diz ele que quer fazer o pouso numa balsa. Então, como é que seria? Nesse caso, ele ia voar, obviamente, por cima do Pacífico, né? Mas e outros voos que talvez ele quisesse fazer? Será que passaria por cima de outros países? Um voo, não sei, de Nova York a Ontário, não sei, né? Então, os voos de trânsito seriam regidos pelo tratado internacional, já que passam pelo espaço, ou continuariam sujeitos à lei do espaço aéreo? Isso aí, especificamente, no caso, interpreto eu, de haverem mais nações envolvidas. Continuando aqui, só para mostrar a Blue Origin com o New Shepard. Aí o New Shepard, nós já vimos várias vezes New Shepard, a decolagem do foguete, a separação, o foguete pousa, aterrissa, ainda perto, próximo ao local de lançamento, a cápsula faz a parábola e aterrissa em terra firme. Vocês já viram vários lançamentos do New Shepard, da Blue Origin. Então, é um exemplo prático de projeto de nave turística. Isso aí é um salto curto, né? Isso aí não é uma viagem, isso aí não é uma viagem de passageiros de um ponto a outro, isso é uma viagem turística na qual também firmas poderiam alugar o espaço da espaçonave para pesquisas em microgravidade de curta duração. Então, New Shepard como exemplo. Existem problemas com este pensamento, e aqui eu coloco a Spica da Copenhagen Suborbitals. O início do espaço exterior permanece sem delimitação física e, consequentemente, os estados não reconhecem até onde vai sua soberania vertical. Só se aplica ao transporte civil. E aqui, a fonte que eu peguei estipulou 18 mil metros. E aí a gente vê, então, algumas pessoas usam o limite de mais de 60 quilômetros para o espaço exterior. Os astronautas do X-15 passando 80 quilômetros já tinham as asas de astronauta. Tanto é que vários autores catalogam os voos do X-15 acima dessa altitude como voos espaciais, né? Tanto é que a X-15 é considerada, eu mesmo considero um tipo de nave espacial, tá? Porque saía da atmosfera e não tinha controle mais aerodinâmico. Ela tinha que fazer controle por meio de jatos de posicionamento colocados no nariz e nas asas. Conflitos e diferenças podem surgir entre os estados a partir da interpretação sobre se são atividades do espaço aéreo ou atividades do espaço sideral. No caso dos voos turísticos suborbitais, é um excelente exemplo desse argumento. A função ou objetivo da missão é certamente difícil de definir, por quê? Por um lado, esses veículos destinam-se a alcançar o espaço exterior, o espaço sideral, o que os tornaria veículos espaciais. Mas, por outro lado, eles voam pelo espaço aéreo quase todo o tempo. Ou seja, a nave atinge o espaço sideral, faz aquela parábola, mas depois vai passar boa parte do tempo em trânsito atmosférico, interagindo com a atmosfera, pousando seja lá de que maneira for. Não há uma especificação clara sobre a delimitação entre o espaço aéreo e o espaço externo no direito internacional, que permita concluir sobre a implementação da lei do espaço aéreo ou da lei do espaço para voos suborbitais. E aqui o exemplo do X-15, aterrissando nos patins e com o trem de pouso de nariz com rodas. Aí vocês podem ver que se vocês pegarem fotos do X-15 voando, a barbatana ventral é mais comprida. Ele ejetava a parte externa da barbatana ventral para dar altura para os esquís e ele pousava no esquí. A lei do ar prevaleceria, uma vez que o espaço aéreo seria o local onde os voos suborbitais se desenvolveriam no curso de um transporte terra-terra, P2P, point-to-point. E qualquer travessia pelo espaço sideral seria curta e incidental. Vamos supor aí, e aqui eu vou fazer uma suposição sem imaginar qualquer tipo de parâmetro técnico. Uma nave saindo, vamos dizer, de Nova York para Londres passaria talvez por cima do Canadá, Nova Escócia, por cima da Irlanda, talvez, não estou me localizando muito bem no mapa, mas que seja, passaria por cima de espaços aéreos de outros países. e aqui para ilustrar um projeto suíço da Swiss Space Systems que chegou a apresentar esse veículo espacial também para pesquisas, turistas e etc. Então, a lei do ar prevaleceria uma vez que o espaço aéreo seria o local onde os voos se desenvolveriam no curso de um transporte terra-terra. Uma nave desse tamaninho não seria custo-benefício. Já imaginou transporte terra-terra com uma nave desse tamanho de uns 12 metros, seis passageiros, talvez, uma fortuna, né? Isso aí seria aplicável a voos transoceânicos ou voos dentro, por exemplo, dos Estados Unidos ou voos dentro da China, que aí teriam a legislação seria problema do próprio país, né? Mas imagina voos na Europa saindo de Lisboa para aterrissar em Varsóvia. Não sei, aqui eu estou brincando, tá? Estamos só chutando, estamos no limite da ficção científica, tá? Porque são ideias que as pessoas começam a elucubrar. A Convenção de Chicago aplica-se à navegação civil-aérea para atividades comerciais. No entanto, se os voos suborbitais forem considerados sujeito à lei aérea no futuro, os anexos relevantes dessa Convenção de Chicago, uma convenção que foi feita sobre viagens civis de passageiros, deverão, em princípio, ser adaptados de acordo com a sua regulamentação. E aí tem que pegar os anais da Convenção de Chicago e ver o que bateria lá que poderia impactar num voo suborbital de turistas ou de passageiros. Exemplo aqui da X-Core do Lynx. Esse aqui é um projeto que faliu. Lynx Mark IV decolava horizontalmente de uma pista, fazia um voo propulsado por foguete, corte do motor a 58 quilômetros de altitude, faria a parábola, mais 4,6 minutos, apogeu 103 quilômetros, ambiente de microgravidade, e aí a nave faria a reentrada, experimentaria uma força G de 4G máxima, perderia a velocidade glissando para retornar após um tempo de voo total de 25 a 30 minutos. Então, a proposta que tinha a X-Core, a espaçonave aí, decolagem e aterrissagem horizontal, essa proposta da X-Core, um voo aí de 25 a 30 minutos, daí a gente pode imaginar o que custaria, isso aí. Lembrando sempre que uma nave de passageiros, uma nave turística para voo suborbital, repito, podia ser utilizada para experimentos em microgravidade, particulares de empresas e etc. O veículo suborbital é um veículo espacial? A Convenção de Chicago aplica-se a navegação aérea para atividade aqui repetindo. Pelo artigo 37 da Convenção, os estados contratantes se obrigaram a colaborar a fim de atingir a maior uniformidade possível em seus regulamentos, sempre que isso trouxer vantagens para a atividade. Para este fim, a IKO emitiu documentos, hoje chamados anexos, estabelecendo práticas e padrões sobre os diversos assuntos que compõem a aviação civil, a maior parte deles, com o objetivo de estabelecer os níveis mínimos de segurança. E eu coloquei aqui Starship a NK3 como um exemplo aqui de um tipo de voo desse. todo mundo que já viajou de avião sabe de todos os requisitos de segurança, a legislação brasileira, pelo que me concerne, ela é bem rígida em termos de voos de passageiros, etc., a segurança, etc., essa pergunta para mim, um veículo suborbital é um veículo espacial? Para mim, é um veículo espacial. Se ele saiu da atmosfera terrestre, acabou a sustentação aerodinâmica, o controle aerodinâmico, é um veículo espacial, já está no espaço exterior. A definição de aeronave com anexo 7 da Convenção de Chicago é aquela, qualquer máquina que possa obter apoio na atmosfera a partir das reações do ar. Em princípio, a definição de aeronave exclui voos suborbitais usando motores de foguete como meio de propulsão, operando independentemente das reações do ar. Por exemplo, uma Mercury Redstone não era uma aeronave, um míssil Redstone com a espaçonave na ponta. Enquanto ela estivesse airborne, ou seja, voando no ar, alguém pode arguir que ela era uma aeronave, um veículo navegando na atmosfera. mas é um míssil que atingiu o espaço exterior, a cápsula fazendo a parábola, o arco, e retornando. E aqui eu coloquei a Crew Dragon, que vai ter aplicações comerciais, voos turísticos segundo propagandeado, voos particulares contratados para empresas, para experimentos e etc. Então, Crew Dragon é uma aeronave? Seria uma aeronave? A mim, não. Aqui o Max, tá? O Max era o seguinte, M-A-K-S, seria um avião espacial, espaçoplano, acoplado a um tanque, com motor tripropelente, e que seria carregado no topo, em cima de um avião Antonov 225. E aí ele faria, é um projeto russo, até um projeto soviético do fim da era da União Soviética e o início da Rússia, da Federação Russa, né? Mas seria uma espaçonave estatal para uso de experimentos científicos e, possivelmente, o uso com a estação Mir-2, né? Mas, se tivesse dado certo e com a privatização dos voos na Rússia, quem sabe voos turísticos. A Lei do Ar apresenta algumas dificuldades ao definir a atividade de voos suborbitais. A definição clássica de aeronave não se encaixa bem num tipo de veículo lançado por foguetes que proporcionam esse tipo de voo. Nem a Convenção sobre Responsabilidade Internacional por Danos Causados por Objetos Espaciais, Nem a Convenção sobre o Registro de Objetos Lançados no Espaço Exterior fornece uma definição de objeto espacial, mas ambas estipulam que um objeto espacial também implica as partes componentes de um objeto espacial. Aqui veio da tradução original, meio truncada, mas é o seguinte, a espaçonave ela pode se separar em várias sessões e estas sessões serão consideradas por si objetos espaciais, uma vez estando fora da atmosfera. Aí você já imagina no caso uma nave de turistas ou de experimentos que solte um estágio, onde é que esse estágio vai cair? Qual a responsabilidade da nação lançadora sobre o ponto onde haveria queda? Lembra, lembro vocês dos estágios do longa marcha que frequentemente caem nas vilas na China? Razão que forçou os chineses, uma das razões que forçaram os chineses a abrirem o espaço ao porto na ilha de Hainan para a beira-mar para que a trajetória do foguete passasse apenas sobre o oceano e que também levou os chineses a colocarem aletas em grid nos estágios do longa marcha 2, vários tipos, e longa marcha 4, para dirigir o estágio de modo que ele caísse numa zona não habitada pré-determinada. Então, para isso, qualquer objeto. A lei do espaço aéreo hoje não se destina a regular os voos suborbitais. Neste sentido, existem padrões abangentes e recomendações aprovadas internacionalmente pelo OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que possam ser aplicadas internamente por cada estado-membro. Estas são as normas e práticas recomendadas. SARP, Standards and Recommended Practices, contidos nos anexos 118 da Convenção de Chicago. Aeronavegabilidade, navegação na atmosfera, pessoal de bordo, gerenciamento da tripulação, operações de aeronave, a pilotagem propriamente dita, regras do ar, gestão de tráfego aéreo, aeroportos, investigações de acidentes, as medidas de segurança necessárias a bordo das chamadas aeronaves. A vantagem adicional da Lei do Espaço Aéreo é que existem disposições legais para proteger os passageiros, incluindo provisões para compensações em caso de acidente. na Lei Espacial não há responsabilidade da transportadora ou operador, apenas a responsabilidade internacional do Estado lançador em caso de danos a terceiros. O segundo está dizendo aqui, na Lei Espacial, os danos. por exemplo, em 1978, um satélite soviético do tipo USA, Universal Naya Sputnik Ative, era um satélite de radar, com um reator atômico, um reator book book ou topaz, ele reentrou em cima do Canadá e a União Soviética na época foi obrigada a custear a limpeza, felizmente, caiu numa zona não habitada do território canadense, então foi uma equipe soviética de descontaminação procurar os restos do Cosmos 954 que tinha esse reator nuclear e eles bancaram a limpeza. Depois, em 83, o Cosmos 1402, não me falha a memória, ele, do mesmo tipo, era um satélite com reator, ele saiu de controle e reentrou na atmosfera e eu lembro, eu lembro, porque eu segui pessoalmente nos jornais, todo mundo com medo que o satélite caísse em cima da gente, um satélite com reator nuclear, acabou que ele reentrou no Atlântico Sul e ele foi desintegrando e segundo eu lembro foi notado uma ligeira contaminação residual de radiação na atmosfera, mas foi uma coisa ligeira, o reator desintegrou na atmosfera. Detalhe, veja só como é que esse lance de lei internacional já valia, os soviéticos em princípio esse satélite ele tinha um reator na ponta no nariz do satélite e qual que era o lance desse satélite USA no final da missão quando a missão era dada por encerrada o satélite tinha a ordem de acionar o motor e subir para uma órbita de estacionamento na qual ele ficaria girando normalmente por centenas ou milhares de anos até o core do reator o material do reator o material radioativo do reator decair e ficar inerte aí ele poderia conforme o seu movimento orbital ir perdendo velocidade perdendo velocidade perdendo altitude e reentrar sem nenhum problema o detalhe é que no caso desses satélites esse propulsor falhou no caso do 1402 se não me falha a memória os russos aprendendo a lição do 954 instalaram um sistema que permitia mesmo que o foguete de colocação na órbita de estacionamento falhasse ele desmontava o reator em várias peças menores então o reator que era blindado ele era desmontado e aí ele era mais facilmente esfacelado na reentrada e aí esse esfacelamento essa desintegração traria uma contaminação bem pequena já que ele seria desintegrado já nas mais altas camadas da atmosfera e essa radiação residual se dissiparia tá então esse é um exemplo aqui detalhe também quando Skylab reentrou sobre a a terra reentrou sobre a Austrália e pedaços da estação caíram no deserto australiano até foi grande motivo de medo no mundo inteiro onde é que ia cair o Skylab o uso da convenção de Barsóvia que foi um acordo do ambartigo internacional que unificou as regras relativas ao transporte aéreo internacional inclusive nos casos de responsabilidade civil por acidente decorrente do transporte internacional de pessoas pode ser útil na construção de um texto específico relacionado a voos espaciais para fim meramente comerciais o papel que esse sistema desempenha é importante no desenvolvimento da indústria da aviação uma vez que regula a responsabilidade dos voos comerciais do ponto de vista da proteção dos passageiros qual é o estado de um passageiro em voo suborbital a lei espacial não regula os requisitos em relação à certificação e o licenciamento de objetos espaciais para a equipe para a equipe que a tripula o acordo sobre o resgate de astronautas o retorno desses astronautas e o retorno dos objetos lançados no espaço sideral concede aos astronautas o status de benfeitores da humanidade e impõe aos estados partes dessa convenção a obrigação de prestar assistência no caso de acidente ou pouso de emergência no entanto apesar de não ser o mesmo caso outras disposições como as contidas no contrato de resgate de astronautas aplicam-se e devem ser aplicadas a qualquer pessoa nas situações descritas nos artigos desse contrato esta extensão do escopo da abrangência seria justificada com base na necessidade humanitária que inspirou a conclusão do acordo vamos lá está chip novamente a falta de regras aprovadas internacionalmente está levando a aplicação de disposições estabelecidas por cada estado em seu território e espaço aéreo por meio de medidas práticas a implementação do regulamento dos Estados Unidos da América os Estados Unidos são até o momento o único país com regulamento legislado a nível nacional sob uma encomenda sob uma emenda a sua lei espacial nacional chamada lei de lançamento espacial comercial commercial space launch promulgada em 1984 o departamento de transporte foi instruído a autorizar o lançamento e a reentrada de objetos espaciais no território no seu território a exemplo do foguete da SpaceX do Falcon 9 que ele reentra na landing zone né ou na costa ali né dos Estados Unidos próximo ali a costa mais possível próximo a costa etc como nós já vimos várias vezes as balsas of costas to love you just for the instructions e etc com base nas mesmas disposições em dezembro de 2004 o congresso dos Estados Unidos adotou a lei de alterações ao lançamento em espaço comercial CSLA que equipara o lançamento de voos suborbitais ao lançamento em espaço sideral e atribui a sua agência responsável pela aviação civil e transporte espacial a FAA poderes sob a regulamentação e licenciamento externo para voos suborbitais particulares para transporte de passageiros a FAA aprova os lançamentos da SpaceX e etc lançamentos comerciais em conclusão segundo essas fontes que eu utilizei para esse compreendio ainda não temos certeza se as atividades de voos suborbitais devem ser consideradas uma atividade aeronáutica de alta altitude ou uma classe específica de voo espacial a caracterização dadas a esses voos a esses voos trará implicações significativas para a indústria suborbital no espaço aéreo emergente dada a importância de ter um quadro regulatório a favor desse setor para a IKO a questão envolve questões de segurança e não questões de jurisdição no que se refere a Organização Internacional da Aviação Civil ela se preocupa com a segurança dos passageiros então gente é uma reflexão que eu passo quis passar aqui para vocês tá sobre o voo suborbital para vocês já começarem aqui é a Spaceship 2 né da Virgin que eu quis passar para vocês para que vocês já começassem a fazer uma ter uma ideia começar a ter uma opinião própria sobre essa conversa aí de voos suborbitais por enquanto o voo suborbital de turista mais garantido é o do Jeff Bezos tá porque decola e aterriza em território próprio o foguete pousa próximo a base de lançamento a espaçonave também pousa a cápsula também pousa e etc né então aqui eu quis deixar isso para vocês colocando aqui a minha preferida rocket plane deixar para que vocês façam já comece a ter um pensamento sobre os voos suborbitais e deixar aí a questão aí se vocês acreditam que teremos esse tipo de serviço é e aí Nede o que o pessoal aí está comentando para a gente encerrar o pessoal está gostando deixa eu tirar aqui perguntas o Tiago Nunes né a pergunta no caso da de uma Starship P2P intercontinental se ela atingir velocidade orbital mesmo que não a complete nem nem meia órbita nem meia órbita meu óculos está muito ruim preciso trocar o óculos valeria a lei do espaço isso estou conseguindo ler também eu coloquei aí na tela para você ler porque eu preciso eu nem sei se tem alguma ótica aberta para poder trocar as lentes do meu óculos desculpa é isso que a gente é isso que os papers aqui que eu reuni está discutindo eu creio que sim que vai valer a lei do espaço tá no caso aí da espaçonave eu 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 tenho muita eu vejo esse lance de voo P2P com Starship um troço muito complicado é porque veja bem você pousar um core do Falcon 9 é que é só o primeiro estágio não tripulado se perder perdeu é uma coisa agora você transportar é já uma nave daquele tamanho 50 metros por 9 sem sustentação aerodinâmica sem poder glissar sem poder planar confiando somente no motor nos Raptors para aterrissagem é eu vejo isso um um passo muito grande entende então mas isso é só um comentário para mim valeria a lei do espaço tá enquanto ela estivesse no espaço valeria a lei do espaço enquanto ela estivesse transitando na atmosfera valeria o regulamento pertinente à atmosfera tem a pergunta do do Alessandro Almeida pergunta o Júnior sobre a Dream Chaser Dream Chaser tá seguindo ela é uma espaçonave de transporte comercial né da a Serra Nevada uma nave de um veículo lifting body que é como a gente chama a espaçonave que garante a sustentação na atmosférica utilizando o próprio corpo e as aletas né a nave de carga e comercial né que também voaria acoplada com um módulo de serviço descartável também né pra fazer a operação de aproximação e acoplamento né com a com a estação espacial e bom ele perguntar da Dream Chaser que aí eu falei do acoplamento com a estação espacial lembrando a vocês que nós já tivemos alguns turistas espaciais começando com Denis Taito ou Denis Tito tá e terminando com Guila Liberté se não me falha a memória foi o último Denis Taito Charles Simoni Robert Garriott Anoushi Ansari Charles Simoni voou duas vezes Guila Liberté do Cirque de Soleil foram esses turistas espaciais tá os únicos turistas espaciais que pagaram a passagem esse negócio de dizer que Marcos Pontes é turista espacial é coisa de idiota não vem com isso isso aí tá fora não me siga quem fala isso tá se não Vladimir Remeck era turista espacial Sigmund Jarre era turista espacial Fantuã era turista espacial Arnaldo Tamayo Mendes era turista espacial Hugo Ockels da Holanda era turista espacial Reinhard Führer era turista espacial Ulf Merbach era turista espacial Charles Walker que teve uma passagem paga por uma firma particular não era turista espacial quem mais se aproxima disso foi Toyohiro Akiyama que voou na Sayus TM 10 se não me falha TM11 se não me falha memória para a estação espacial Mir porque Toyohiro Akiyama era repórter da TV TBS japonesa que pagou para ele fazer uma reportagem no espaço mas ele não pagou do dinheiro dele foi a TBS que pagou e também a Ellen Charman que viu no anúncio no jornal procura se astronauta não precisa de experiência para a missão Juno era um banco soviético inglês que acabou falindo que bancou a missão e ela foi junto com um substituto foi selecionada foi para a União Soviética ainda na época e a União Soviética para não ficar mal com a Inglaterra bancou com os fundos próprios essa missão Juno e ela foi para a Estação Espacial Mir primeira astronauta britânica mas ela não foi uma turista porque ela não pagou do dinheiro dela foi pago pelo governo russo para cumprir para ficar de cara grande com o governo inglês tinha ali um desejo de Gorbachev de fazer uma boa relação com a Inglaterra com o Reino Unido mas turista mesmo só os que voaram através da Space Adventure que foram esses que eu falei para vocês sendo que o Dennis Taito ia primeiro para Mir através da Mir Corp mas acabou que a Mir não pôde ser utilizada passou o contrato para a Estação Internacional para ISS e ele voou para a Estação Internacional ISS pergunta do Ed Campeu a decolagem desse Rocket Plane ele é vertical? horizontal tá esse Rocket Plane era uma nave horizontal faz bastante tempo o projeto dela infelizmente não deu certo depois vocês procuram Rocket Plane Suborbital Aircraft o Kleber pergunta há uma fronteira determinada? é aquele negócio é estipula-se 100 quilômetros né mas a partir de 80 quilômetros os astronautas os pilotos de X-15 já ganhavam a estrela as asas de astronauta da Força Aérea Americana né então o limite é onde já não há mais condição de um veículo utilizar suas superfícies de comando de controle aerodinâmico flaps aileirons etc para controlar sua atitude tem que ser por jatos de posicionamento ela saiu está no chamado no vácuo e tem que se dirigir com pequenos propulsores é já está fora da atmosfera terrestre tá o Heleno pergunta por que é tão caro uma viagem de turismo para o espaço 125 mil dólares só para ver a curvatura da terra não é muito caro é bom veja bem né eu acho que esse que acaba pagando isso numa bolsa é não mas veja bem eu concordo assim que a gente olhando o preço assim é alto mas veja e o seguro né e as obrigações que a empresa deveria ter caso de acontecer um acidente né mesmo que o o turista assine um termo de compromisso ai eu estou ciente de que corro risco mas e a família depois e os herdeiros né e as brechas na lei entende esse é o objetivo desse dessa dessa compilação para vocês é suscitar a pulga atrás da orelha né lembrando que para os voos orbitais é a questão de milhões de dólares e repito Charles Simoni que trabalhou na Microsoft ele era ele nasceu na Hungria foi para os Estados Unidos trabalhou para Bill Gates ficou milionário ele fez um voo no Massaius como turista ele voltou para a terra pagou outra passagem e o cara foi pela segunda vez cara ele pagou duas dois voos Charles Simoni depois vocês procurem é isso o Matos Matos comentou aqui legal eu ia perguntar sobre o objetivo é o limite do voo como assim é o objetivo de fazer uma viagem dessa com a pergunta do só para ver a curvatura é meramente né atingir aquele limite é né é a pessoa ver a curvatura né e passar aqueles poucos minutos em microgravidade né sem falar deve ser emocionante deve ser algo ímpar é eu eu vejo como o mais próximo que a gente tem a do Jeff Bezos tá o New Shepard eu gosto do projeto é a nave é dotada de paraquedas tem um sistema de resgate de emergência então é a aproximação mais responsável se é que a gente pode usar essa palavra na falta de um termo melhor tá e outra coisa Júnior como você estava comentando por mais que se façam muitos testes por mais que eles tenham entre aspas o maior porcentagem de segurança que eles achem pode acontecer alguma coisa assim então é complicado outra coisa a questão de combustível o pessoal que trabalha manutenção tudo é muito caro sim sim e vocês imaginam né depois a gente vai entrar futuramente mais profundamente nesse assunto vai ser até uma surpresa para vocês mas imagina todo mundo que já voou de avião sabe todas as regras de segurança olha só gente quem já viu segue o meu canal sabe tudo quanto é redundância que tem no foguete numa nave espacial numa cápsula todos os sistemas todos os sensores etc um avião já é composto de milhares de peças quase o avião é um meio seguríssimo de voar por quê? porque ele é o meio mais seguro de transporte é o meio mais seguro de transporte cara você andando de bicicleta é mais perigoso entendeu? você andando de moto a moto é o veículo mais perigoso do mundo é muito mais perigoso então você vê quantas coisas são necessárias para uma viagem aérea e nós temos viagens aéreas corriqueiras corriqueiras totalmente né mas elas são cercadas de de segurança né agora você imagina para um voo um voo suborbital onde os estresses na estrutura são muito maiores né é e aí voltando a isso né é esse lance de aterrissagem vertical isso nunca me convenceu tá desde a época do DCX depois vocês procurem DC traço X vertical landing rocket aí vocês vão ver o DCX e DCY DC traço Y vocês vão ver lá uma nave cônica quadrada na parte de baixo com pernas de aterrissagem que foi testada muitos anos atrás tem mais uma pergunta qual tipo de motores a estação internacional tem exatamente Marcelo a estação espacial internacional ela tem os motores chamados KD KD propulsor de correção no módulo Svesda além dos motores de controle de atitude também no módulo Svesda e no módulo Zaria são os motores com propulsão de propelente pergólico fazem a correção orbital e a correção de atitude ela também tem os CMGs Control Moment Giros os girodines os giroscópios de movimento que com torque com giro eles mantém a estação na posição correta depois de certo tempo por questões de física os giroscópios eles saturam e precisam ser desaturados precisam ser aliviados aí os motores são acionados enquanto desatura o giroscópio o giroscópio volta à posição correta vou simplificar aí o propulsor é desligado sendo que também as naves que se acoplam no esvesda com seu motor propulsor tanto a Progress com SKD a Sayus com SKD o ATV com sistema de propulsão fazem também as correções tá então os motores na ISS são os motores do segmento russo com propelente pergórico e as naves que se acoplam no segmento russo o segmento americano não tem propulsores tá daí você vê como é que um depende do outro porque o segmento russo depende em grande parte do sistema de controle computacional do segmento americano e o segmento americano depende do boost de órbita do segmento russo eu acho que é isso Júnior é isso é beleza uma horinha de live uma horinha de live tá bom então gente eu espero que vocês já comecem a pensar foi para dar para vocês um painel geral aí de voos suborbitais e suas possíveis implicações foi uma live mais para despertar em vocês uma reflexão tá sobre o que é isso aí sobre o que poderá ser no futuro e para que vocês possam começar a ter uma ideia desse desenvolvimento eu por mim eu ainda aposto nos voos orbitais e no Jeff Bezos com a com o New Shepard é isso aí bom é isso pessoal o Júnior tem a página vocês sabem a gente sempre fala mas é sempre bom lembrar sigam a página do Júnior homem do espaço no Facebook sigam o Júnior no Twitter o Júnior agora tá bem bem ativo lá no Twitter homem do espaço BR é só vocês pesquisarem homem do espaço que vocês já encontram se inscrevam no canal do Júnior aqui no YouTube e sigam a página aqui no Facebook eu esqueci que eu tô transmitindo simultaneamente isso e se inscrevam no meu canal quem não é inscrito sigam a minha página também no Facebook sigam a gente nas redes sociais meu Instagram é nédeoliveira1 sigam lá eu sempre faço postagens sobre astronomia uma vez ou outra que eu posto uma foto minha mas na maioria é relacionada à astronomia e astronáutica e sigam no Twitter também tá bom eu tô lá no Twitter nas redes sigam a gente nas redes sociais e pelas redes sociais vocês acabam sabendo quando vai ter live quando tem vídeo novo porque a gente sempre comenta nas redes sociais muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente quer falar mais alguma coisa Júnior? só isso aí é disso mesmo segue a gente também www.homendoespaço.com fim do mês devo estar mandando os livros pro pessoal mandando as minhas correspondências por causa do fim do lockdown espero que termine o lockdown aqui na minha cidade e Facebook e Twitter tá dei uma olhadinha dá uma olhadinha lá no Twitter botei lá uma foto da de uma de uma estação espacial e ali deixa eu falar aqui ao vivo logo o pessoal fica me mandando mensagem né de pé e pro Júnior colocar descrição nas imagens que as vezes coloca a sua foto mas o pessoal quer uma uma mini explicação do que tá ali na foto sabe por quê é é a molecada não conheceu o Chacrinha né de lembra do Chacrinha lembro o Chacrinha falava o Chacrinha ele no programa dele ele falava assim eu não vim para explicar eu vim para confundir então eu as vezes no Twitter eu gosto de cutucar é de cutucar aí eu deixo ali para que vocês entrem lá e botem uma pergunta botem um lance entendi eu quero instigar vocês na página do Face é que eu boto aquele catatau de texto tem aqueles textos quilométricos que vocês gostam no Twitter é para instigar tá é para bota lá vocês vão lá vão procurando tenta ver lá nos insights que eu dou coisa e tal mas vai para a página que na página ali normalmente que eu boto no Twitter acaba indo para a página cedo ou tarde tá às vezes eu acabo fazendo isso também só que eu sempre coloco uma descrição com um pouco com um pouco de detalhes para ver se as pessoas vão pesquisar é que as pessoas elas tem uma mania hoje em dia devido à internet de só perguntar não sei se é preguiça não sei o que que é mas não vão atrás de querer saber mais entender mais eu quando vejo algo que me interessa eu acabo indo procurar mais informações para aprender mais sobre aquilo exatamente geralmente eu faço isso até na minha página eu coloco alguma coisa assim para as pessoas pesquisarem procurarem mais inclusive eu tenho visto a interação na página tem pessoas que vão que respondem sabe mas tem uns que não que colocou é só pergunta seria legal também pesquisar essa é a intenção entendeu que vocês pesquisem que vocês vão além isso é importante exatamente é isso aí Nede beleza estamos aí até o próximo boa noite a todos muito obrigada um ótimo final de semana beijos e até a próxima live enfim